Você pode aplaudir ao Senhor? Bom dia, igreja. Bom dia, queridos. Na paz do Senhor. Estamos alegres aqui de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Domingo passado, a pastora Renata ministrou lá em Primeiro Crônicas, no capítulo 13, sobre a presença. O que a gente faz com a presença? Porque a presença é real. E essa palavra encheu meu coração, sabe? Porque a pastora Renata já tinha ministrado de uma outra vez, lá em João 15, que sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de produzir aquilo que Ele produz. energia, alegria, força. E ela discorreu no domingo passado, que muitas vezes nós estamos desanimados e distraídos. mas o Espírito Santo de Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. e Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui através das nossas vidas, através da oração, através do louvor. E nós estamos ministrando sobre família, o nosso maior patrimônio. A sua família é o seu maior patrimônio? A minha família é o meu maior patrimônio? E nós queremos colocar as nossas famílias, queremos colocar, deixar as nossas famílias nas mãos do Senhor. Porque é Ele quem tem a direção. É Ele quem dá o caminho. É Ele que tem amor para gerir em nossos corações o amor, para que nós possamos ser autoridade sobre a nossa casa. Nós oramos agora sobre os homens que são autoridades sobre as nossas casas, os pais, os maridos. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, como mulheres, Ele nos ensina isso. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos jejuar, podemos abençoar a vida do nosso esposo, para que seja guardada a mente dele em todos os seus caminhos. Mas quem é o provedor, quem é a autoridade? É o nosso esposo. E Deus, Ele faz isso conosco, Ele nos ensina. E hoje eu estou aqui, para fazer a palavra do Senhor, sobre paternidade, sobre filiação. E o tema hoje é crescendo no deserto da ausência paterna. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. E nós buscamos essa semana por essa palavra, nós jejuamos por essa palavra, essa semana, não para falar que nós somos mais espirituais, como a pastora Renata tem dito aqui, mas para que a graça do Senhor, a misericórdia, o perdão, a ajuda de Deus, venha sobre nós, quando nós estivermos ministrando. Algo que eu sempre falo comigo, e a pastora Renata, ela ministrou no domingo muito fortemente. Esse altar, ele é santo. Esse altar, ele é santo. O Senhor disse lá para Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque esse altar, ele é santo. E eu falei, Senhor, eu quero tirar a sandália dos meus pés, Senhor. Senhor, eu não vou subir ali de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, Senhor, não. Eu sei que eu não mereço nada. Mas o Seu amor está sobre mim, está sobre a igreja. E esse altar, ele é santo. Então, nós temos que respeitar o Espírito Santo. Nós temos que respeitar o Senhor e a Sua palavra. Olha, diz assim lá em Gênesis capítulo 21. Eu vou ler a partir do 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Versículo 13. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs caminho e ficou vagando pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer, sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Pois é, gente. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá. Encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Senhor, nessa manhã nós oramos, sabemos que a tua presença está aqui. Senhor, eu te peço, Senhor, um batismo de paternidade, um batismo de filiação, uma unção, Senhor, nova, uma unção fresca, uma unção cheia de energia, uma unção, Senhor, cheia do teu poder. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a compreender que nós somos filhos, nós somos filhas, Senhor. Nós temos herança em ti, Senhor. Nós somos a tua herança, Deus. Espírito Santo de Deus, vai visitando os corações. Você que está aí na internet, em nome de Jesus, abre o teu coração nesta manhã. Deus está aqui e Ele está ministrando algo muito importante para nós, que nós temos no Senhor. Herança bendita. Nós somos herança bendita. Nós não somos escravos. Não somos escravos. Não somos escravos. Nós somos libertos de toda escravidão. E nos tornamos filhos e filhas em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? E quando eu estava estudando esse texto, a gente sabe da história de Sara e Abraão. Nós sabemos que o casal, eles não podiam ter filhos. E Deus fez uma promessa a esse casal, que eles teriam um filho, mesmo na sua velhice. Sara já era velha, Abraão também já era velha. E o Senhor fez essa promessa. Só que, de tantos problemas que tem aqui nesse texto, um deles foi a precipitação de Sara e Abraão. Eles não esperaram o cumprimento da promessa. E o que Sara fez? Ela se precipitou. Ela tomou a frente de Abraão. E isso é o que a gente não pode fazer nas nossas casas. Nós não podemos tomar a frente dos nossos esposos. Eles são autoridade. Sara fez isso. E disse, pega a escrava, pega a garra, e se relaciona com ela, coabita com ela. E isso foi feito. E aí o que aconteceu? Houve o nascimento de Ismael. Segundo problema que eu vejo no texto. Nascimento de Ismael. Que veio ali para separar Abraão, o que Abraão pensava e o que Sara pensava como família. E o terceiro problema que eu vejo é que Abraão, ele não soube gerir a atenção para Sara e para Agar. Agar era escrava, não era esposa. Sara era esposa. Mas Sara permitiu que Abraão tivesse um filho com Agar. E o terceiro problema, e o mais sério, e o que nós vamos discorrer nessa manhã. Abraão manda Ismael e Agar embora. Nós vamos tratar nessa manhã sobre abandono. Eu posso falar da minha vida, da vida das minhas irmãs, da nossa experiência. A minha mãe está aqui e ela sabe do que eu estou falando. Meu esposo está aqui e ele sabe do que eu estou falando. Nós somos órfãs de pai vivo. O meu pai, ele sempre se dedicou muito ao trabalho, só que nessa dedicação toda, teve uma hora que ele se perdeu. Ele se perdeu. E, diante disso, nós sofremos. Era um homem que trabalhava muito, era um homem que não nos deixava faltar nada materialmente, não é mãe? nós tínhamos aquela mesa farta, nós tínhamos roupa, eu e minhas três irmãs, somos em quatro irmãs, e ali o meu pai trazia a provisão. Só que eu vou te falar uma coisa do fundo da minha alma. Eu sei que Deus está me curando também através dessa palavra. Deus faz isso com a gente. Sabe, gente, o diabo, ele é sujo, ele não para de... Eu estava sentada ali, eu cheguei na igreja, falei com todo mundo, na hora que eu sentei ali, que eu revisitei o texto, que eu li esse texto cinco milhões de vezes, eu revisitei o texto, e eu falei, Senhor, hoje é uma manhã de cura, é uma manhã de libertação, é uma manhã de paternidade, é uma manhã de filiação, é uma manhã do teu amor, é uma manhã da tua graça, é uma manhã onde o toque do teu Espírito Santo vai entrar nos corações. Para quem está na igreja e para você que está nos acompanhando hoje, amanhã, daqui dez anos, não sei. E aí, eu ouvi a voz, quem é você? Para subir naquele altar e ministrar. Eu falei, Senhor, pois é, eu sou filha, eu vou subir no altar, eu vou ministrar com a unção e autoridade que vem de ti, Senhor, não sou eu, não tem nada a ver comigo. mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que se a depender de mim, eu não tenho nada. Mas o Senhor tem. Então, nós temos que nos abrir e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Nós temos que nos render, colocar as nossas entranhas diante do Senhor, colocar a nossa mente diante do Senhor. a vontade de Ele é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Deixa o Senhor fluir na sua mente, deixa você, você tem que se render para que o Senhor tire você do cativeiro, em nome de Jesus, cativeiro das emoções que muitas vezes tem te levado para a morte. Então, vamos falar sobre o abandono. Abraão manda Ismael e Agar para o deserto. Ismael foi abandonado pelo seu pai, Gênesis 21,14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água, entregou os Agar e tendo-os colocado nos ombros dela, tendo-o colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Sabe a dor do abandono? A ciência já discorreu sobre isso e ela fala que o nosso cérebro, quando ele é acionado, quando você sofre uma dor física, uma dor, uma fratura, um trauma, um corte, é a mesma, é a mesma parte do cérebro que aciona quando eu e você nós sofremos um abandono. rejeitados, é a mesma área do cérebro que nos faz sentir dor. E quando você olha para uma pessoa que sofreu um abandono, que sofreu uma rejeição, e ela está ferida na sua alma e nas suas emoções, muitas vezes aquela pessoa está dando risada, muitas vezes aquela pessoa está conversando, muitas vezes a pessoa está caminhando, está se movendo, mas você não sabe a ferida e o trauma que isso causa nas emoções, que isso traz sobre os pensamentos da pessoa. Então assim, quando Sara não aceita mais a presença de Ismael dentro da casa, dentro da família, ela fala para Abraão, olha Abraão, pega a escrava e o seu filho e mande eles embora. Eu quero te dizer que você não é um pedaço de lixo, eu quero te dizer em nome de Jesus que você não é qualquer coisa para ser descartado, para ser jogado fora. Gente, isso é muito sério, nós carregamos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança, nós somos filhos, então você não é qualquer coisa, você não é um objeto de descarte, você não é um objeto de descarte. Abraão, a palavra diz que ele fica aflito no momento, a palavra diz aqui, isso perturbou, verso 11, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu, só que na manhã seguinte, Abraão, ele não ponderou, Abraão, ele não pensou, Abraão, ele pegou uns pães e um odre de água, colocou sobre os ombros de Agar e despediu ela e o menino. Gente, vamos pensar, quem era Abraão? Quem era Abraão? Um homem cheio de posses, um homem rico, um homem abastado, Ismael deve ter pensado, nossa, o meu pai, ele tem tudo e ele me ofereceu só migalhas, o meu pai é provido de tudo, mas meu pai só me ofereceu migalhas e quando nós estamos nessa posição de filhos órfãos, de pais vivos, nós começamos a pensar, puxa, eu queria só um tempo com meu pai, puxa, eu queria só o amor do meu pai, eu queria só conversar com meu pai, eu queria só me deitar nos braços do meu pai, mas o que eu recebi foram só migalhas, mas eu estou aqui nesta manhã, que se o meu pai e o seu pai terreno nos ofereceram somente migalhas, eu estou aqui para dizer que tem perdão, que nós temos que liberar perdão, e assim quando nós liberamos perdão, nosso pai celestial, ele nos faz um convite, para nos sentarmos à mesa junto com ele, porque ele é o nosso pai, porque ele nos conhece, ele senta, ele ouve as nossas histórias, ele tem prazer em nós, ele tem prazer na nossa vida, ele tem prazer em saber o que está no teu coração, quais são as feridas que estão no seu coração e precisam ser cicatrizadas a uma mesa, a uma mesa, sabe o nosso Deus, ele não se cansa, ele não se cansa, ah, mas será que eu posso chegar repetidas vezes nele e falar sobre o mesmo assunto, você pode, eu posso, ele não se cansa, ele está disponível, e atente para esta passagem, perceba que Abraão, ele coloca o peso do abandono nas costas de Agar, ele pega os pães, ele pega o odre de água, e a palavra é muito clara, entregou-os a Agar e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino, a responsabilidade que era de Abraão, a responsabilidade que é sua, de pai, de paternidade, Abraão colocou sobre os ombros de Agar, trazendo peso sobre aquela mulher, ela tem a parte dela na educação, ela tem a parte dela na família, ela tem a parte dela sobre os filhos, mas a maior parte, a maior responsabilidade, era de Abraão, então Agar ela teve que ser mãe, ela teve que ser tia, avó, irmã, ela teve que ser provedora, olha o peso sobre a vida dessa mulher, e nós temos visto muitas mulheres em depressão, muitas mulheres que não aguentam esse fardo, sabe, tem pessoas que era para estar aqui hoje, pastor, Renato, e não estão, não estão, não porque eu esteja pregando, não, não, é porque o Espírito Santo de Deus está falando, nós somos a parte mais frágil, a gara era a parte mais frágil, Deus ele nos sustenta, mas nós vemos fortaleza, eu vejo fortaleza no meu esposo, dentro da minha casa, ele me fortalece, ele me põe de pé, porque eu sei que a graça do Senhor está sobre ele, e Abraão fez isso com H, e aí o que acontece quando o filho é abandonado, quando ele tem esse sentimento de abandono, sentimento de abandono, não, quando ele sofre o abandono, porque abandono não é um sentimento, é uma ação, é uma atitude, vem também um peso de culpa, mas um peso de culpa sobre o filho, porque Abraão, ele deve ter pensado assim, puxa, se eu não tivesse nascido, eu e a minha mãe não estávamos vagando neste deserto, se eu não tivesse nascido, eu e minha mãe não estávamos vagando neste deserto, mas eu quero te falar nesta manhã, muitas vezes você está frustrado, e você se pergunta o que foi que eu fiz para o meu pai ter me abandonado, o que foi que eu fiz o que foi que eu fiz, mas Deus manda te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, a culpa não é sua, a culpa não é sua, em nome de Jesus, o Senhor ele te plantou no ventre da sua mãe, você era uma massa informe, o Senhor te conhecia, e você foi escolhido pelo Senhor, você foi querido pelo Senhor, você foi amado pelo Senhor, e além do peso de culpa, gente, eu estou falando aqui de causa própria, de causa sentida, de causa vivida, porque além do sentimento de culpa, vem um sentimento de medo, um peso de medo, medo de sentir novamente a mesma dor do abandono, medo de colocar a sua expectativa em pessoas e ser novamente abandonado, que você acha que passava pela mente de Ismael vagando naquele deserto com a sua mãe, culpa, medo, e se eu e minha mãe, nós morrermos nesse deserto, e quando a comida acabar, e quando a água acabar, culpa, medo, e aí vem o sentimento de rejeição, de autodepreciação, junta a culpa, junta medo, e vem esse peso, Ismael ele não conseguia, diante daquela situação que ele estava vivendo, ele não conseguia falar alguma coisa boa de si próprio, ele pensava logo, Isaac é melhor do que eu, meu pai o prefere, logo, eu não posso ser amado pelo meu pai, esse era o sentimento que estava no coração de Ismael, e aí lá em Gênesis 21, 14, continua dizendo que eles foram para o deserto, e ficaram ali vagando, então a rejeição, o sentimento o peso da culpa, o peso do medo nos dá a nítida sensação que estamos caminhando no deserto e que não vamos chegar a lugar nenhum, porque não é possível sair daquele deserto, porque não é possível sair daquela escassez, porque não é possível tirar a minha alma daquele cativeiro, porque não é possível eu pensar que coisas boas me aconteçam, uma pessoa que sofreu ausência de paternidade, ela precisa continuar andando, porque o mundo não parou, e muitas vezes na depressão, nós queremos que o mundo pare, para nos afagar na nossa autocomiseração, para dizer, não é isso mesmo, você está sofrendo, você, não, mas eu não estou aqui para te dizer isso, eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, que a figura do pai paterno, que vai te dar a direção, e vai te dar um destino, em nome de Jesus, não importa, o deserto onde você está, não importa o que esteja acontecendo, a figura do pai, do nosso Deus, é ele quem vai dar direção, é ele quem vai dar o caminho, você já pode ter esse sentido, estar vagando sem direção, e aí sabe o que acontece, quando você está vagando sem direção, a sua mente, os seus sentimentos, e os seus pensamentos, eles ficam abertos a qualquer flecha do inimigo, a qualquer dardo do inimigo, que venha contra sua mente, que venha contra o teu coração, a tua alma, o teu espírito, e até o teu corpo físico, o filho órfão, ele sente que a intimidade com o pai terreno foi negada, o pai terreno, ele negou a intimidade que o filho tem que ter com o pai, mas no meio do deserto, diz Ismael e Agar, nós vemos que Deus, ele preparou um caminho no meio do deserto, Deus preparou um caminho, eu quero te dizer, deserto, muitas vezes nós pregamos aqui, e falamos que o deserto é algo negativo, mas o deserto em nossas vidas, ele não é algo negativo, mas ele é um lugar, aonde há presença de Deus, e ele é real, e ele se move sobre a nossa vida, sabe porquê? Moisés passou 40 anos no palácio, e onde foi que Moisés ouviu a voz do Senhor? foi no deserto, foi no deserto que ele ouviu e viu a glória do Senhor se manifestar, então o deserto não é um lugar de abandono pelo homem, em nome de Jesus, mas o deserto é um lugar onde nós somos acolhidos pelo nosso Pai, onde nós somos acolhidos pelo nosso Deus, a gente começa a experimentar intimidade com Deus, a gente começa a conhecer a outra face de Deus, o nosso Pai, o nosso Deus, é aquele que nos acolhe, sabe, é aquele que nos afaga, vem aqui pertinho, vem, vem, deita aqui no meu peito, vem Sheila, deita aqui no meu peito, vem Wellington, deita aqui no meu peito, deita aqui, eu te sustento, eu te acolho, eu te cuido, eu te protejo, você não precisa andar com esse sentimento de medo, de culpa, de rejeição, olha só, eu fiquei me fazendo essa pergunta, quando Deus fala assim para Abraão, Abraão, acata tudo que Sara está dizendo, Abraão, pode mandar o menino e a escrava para o deserto, e eu fiquei assim, Deus, como assim, o Senhor está mandando Abraão mandar agar Ismael para o deserto, Senhor, mas como assim, Senhor, como assim, e eu fiquei perguntando, porque que o Senhor permitiu isso, porque está bem aqui explícito no texto, Deus disse para Abraão, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atendo tudo que Sara lhe pedia, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada, mas, tem um mas, tem uma vírgula, tem um também, o filho da escrava, eu farei um grande povo, afinal, ele é o seu descendente, você tem descendência, você tem descendência, você é filho, filha, eu tenho descendência, eu tenho descendência, descendência, olha só, quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão pode mandar, porque eu vou fazer dele um povo grande, oh gente, vocês perceberam meus irmãos, que Ismael não ouviu a promessa, Ismael ouviu a promessa? Ele não ouviu a promessa, mas a promessa estava feita, a palavra não mente, a palavra ela vem para aquilo que apraz o Senhor fazer sobre as nossas vidas, Deus prometeu cuidar daquele menino, no lugar de escassez, Deus se mostra a presença dele se revela e aí nós vamos para o segundo tópico que é o odre vazio uau uau o odre vazio Gênesis 21 15 e 16 diz assim quando acabou a água da vasilha ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha porque pensou não posso ver o menino morrer sentado ali perto começou a chorar né quando a gente fala a palavra deserto você pensa em escassez você pensa em lugar de falta você pensa em lugar de aflição você pensa em lugar de desespero mas são nos nossos desertos que Deus ele entra em cena Ismael precisava ter um encontro com Deus no meio da sua escassez no meio da sua aflição no meio do seu desespero e Deus vai mostrar a Ismael o quanto ele ama não só de palavra mas de presença não só de palavra mas de presença e ação Deus é um Deus que age Deus é um Deus que fala e eu fiquei pensando porque isso veio muito ao meu coração quando eu estava doente se você não sabe eu já tive depressão isso vinha muito ao meu coração é eu tinha dificuldade como Ismael deveria ter essa dificuldade de acreditar que o nosso Deus iria cuidar dele e talvez você tenha essa dificuldade hoje de acreditar que o nosso Deus ele pode cuidar de você sabe porque que nós temos essa dificuldade porque todas as vezes que nós entregamos a nossa vida a uma figura de autoridade esta figura falhou conosco e nós ficamos desacreditados essa figura de autoridade ela trouxe para nós a falta que só um órfão de pai vivo sabe o que é o fato de Ismael não conhecer a Deus e nós também somos assim ele tinha expectativa no coração dele e tudo que ele sabia tudo que ele teve ali com com Abraão naquele tempo que ele foi criado naquela casa ele disse assim eu vou guardar tudo isso dentro de um odre que era a água que estava dentro daquele odre porque Abraão despediu eles com pães e uma vasilha de couro cheio de água e Ismael deveria pensar assim quando a água acabar e a gente pensa quando a água acabar nós entramos em desespero só que nessa manhã eu quero te dizer algo que o seu desespero meu desespero quando o odre quando a água do odre acaba quando o odre fica vazio nós temos que olhar para a fonte porque o senhor disse agar abre os seus olhos veja a fonte que está diante de você porque que a gente vai ficar com odre de água se nós temos a fonte nós temos a fonte que é Jesus Cristo nós temos a fonte de águas vivas que vem sobre as nossas feridas lava 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 as nossas feridas e cicatriza as nossas feridas e ela se torna só uma cicatriz sabe porque para você ter autoridade para chegar no outro e dizer essa ferida Deus vai trazer cura eu mando um anjo do céu gente quando eu li isso eu mando um anjo um anjo de Deus um anjo do céu e chamou H pelo nome Deus manda socorro a fonte que não vai te deixar morrer no deserto é a fonte que se chama Jesus Cristo é a fonte que vai encher suas vasilhas tanto quanto forem as suas necessidades eu e a Sheila nós não conversamos nós não conversamos as suas vasilhas vão ser cheias quantas vezes forem necessárias o odre é tudo aquilo que nós colocamos na expectativa muitas vezes nós colocamos na expectativa no marido no filho num líder no dinheiro mas Deus ela hoje eu tenho uma fonte uma fonte inesgotável sabe sabe o odre se deixar a água lá e por medo ela não for consumida ela vai cheirar mal ela vai juntar bicho mas a fonte não a fonte ela flui a fonte ela cura e eu quero te dizer algo suprimento das pessoas virão até nós elas podem nos suprir em alguns momentos da nossa vida mas na nossa jornada a nossa jornada na nossa caminhada nosso provedor é o senhor é o nosso senhor o nosso provedor quando acaba a água do odre Deus fala assim ô Sônia vem aqui vem aqui depender só de mim vem aqui na minha fonte filha ô filha filho vem aqui vem aqui porque eu quero te curar eu quero te curar gente Deus ouviu o choro do menino Deus ouviu o choro do menino o que acontece com os órfãos tem o sentimento tem o peso da culpa tem o peso do medo tem o peso da rejeição e aí aquele que está enfermo ele diz assim ninguém me vê ninguém me ouve ninguém me nota ninguém percebe a minha dor mas o texto diz que Deus ouviu o menino chorar eu quero te dizer que quando ninguém te vê Deus te vê quando ninguém te ouve Deus ele te ouve eu posso aqui chorar agora e quem está lá na frente da igreja lá na porta não vai saber que eu estou chorando não vai ouvir o meu choro só ouve o teu choro quem está perto só ouve o teu choro quem está perto o nosso pai está presente andando lado a lado conosco somos os seus filhos Deus vai ao nosso encontro nos trazendo provisão olha só o que diz Isaías 41 eu anotei isso aqui foi até o foco na promessa eu anotei aqui Isaías 41 no verso 10 essa palavra ela já ela foi aqui eu anotei aqui que era o foco na promessa Isaías 41 10 fala assim por isso não tema pois estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa que a destra da mão do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida em nome de Jesus então só quem está perto pode ouvir o teu choro e Deus estava perto e para encerrarmos nós vamos para a promessa a promessa está lá no verso 13 e no verso 20 de Gênesis vamos lá mas também do filho da escrava farei um povo pois ele é seu descendente o verso 20 Deus estava com o menino ele cresceu viveu no deserto e tornou-se flecheiro eu sou filha você é filha você é filho temos descendência no Senhor você não é um acidente você não é um mero acaso teu nascimento não é um mero acaso nós precisamos verdadeiramente reconhecer a nossa identidade e filiação no Senhor e que para isso aconteça nós precisamos perdoar eu não sei quem você tem que perdoar aqui nessa manhã se é seu pai se é sua mãe eu não sei quem você tem que perdoar mas o perdão passou pela minha vida e sabe o que eu fiz gente? eu saí do lugar de abandono interior hoje o Senhor te diz saia desse lugar de abandono interior se você tem se abandonado saia desse abandono saia do papel de vítima para que você se torne uma bênção para outras pessoas Deus vai no teu interior e ele vai cavar e ele vai trazer cura em nome de Jesus não se engane não se engane você só pode ser curado se a presença de Deus estiver sobre a sua vida você vai passar e vai sair do deserto se a presença de Deus estiver na sua vida hoje a pastora Renata já disse aqui você tem que ficar atento irmão você tem que ficar atento ela disse assim ó você tem acesso livre a presença eu tenho acesso livre a presença você pode ter intimidade com o Senhor a presença intimidade é o maior presente que podemos receber e Deus se compadeceu do menino de Agar e ele fez coisas por Agar e por Ismael e o Espírito Santo faz coisas por nós não importa o que está acontecendo buscar o Deus da fonte buscar o perdão do Senhor para você mesmo tira esse peso de acusação tira esse peso de culpa tira o medo e eu estava orando essa semana porque eu estou fazendo do meu carro um altar ao Senhor na hora do meu almoço eu deixo as bíblias eu deixo o livro e vou para o carro orar meia hora 35 minutos do meu almoço e eu lendo esse texto Deus falou para mim Sônia eu não me movo porque você tem uma necessidade eu não me movo porque o outro tem uma necessidade todos temos necessidades ele disse para mim eu me movo por busca eu me movo por busca sabe eu acho que a nossa pastora Renata é a pessoa que pode nos ensinar e nos trazer isso com grande propriedade orar ler a bíblia é fácil minha pastora nós temos que buscar a presença buscar abre a sua bíblia começa a gerar expectativa no teu espírito você não veio para mais um culto quando eu saio de casa e eu falo Deus fala comigo Senhor Senhor eu preciso da tua presença Senhor eu preciso sentir a realidade do teu espírito sobre a minha vida e aí uma palavra como aquela de domingo que encheu o meu espírito de provisão encheu o meu espírito de alegria encheu o meu espírito de renovo pastora Renata perguntou sobre a pregou sobre a presença o que você está fazendo com a intimidade falou muito forte ao meu coração e aí quando você se rende em louvor em gratidão e você tem rendição diante do Senhor sabe o que acontece o Senhor ele nos capacita ele nos capacita e aí você e eu nós vamos sendo fortalecidos a viver o dia bom e a viver o dia mal nós vamos experimentando sabe porque que você tem que vir com expectativa porque você pode falar pro Senhor em oração Senhor faz eu experimentar aquilo que eu nunca experimentei na tua presença Senhor Senhor faz eu ouvir aquilo que eu nunca ouvi Senhor faz eu ter aquilo que eu não tenho porque foi isso que o Senhor fez com esse menino Deus estava com o menino ele cresceu viveu no deserto e tornou-se flecheiro Deus falou pra mim nessa semana eu sou o teu respirar eu sou o ar eu sou o fôlego de vida sobre você eu sou o pão eu sou a água e Deus falou pra mim é isso que te mantém viva é isso que te mantém viva e pra encerrar eu quero te dizer que você não é bastardo que você tem descendência que te chamaram de escravo te escravizaram colocar em você rótulos eu quero te dizer algo o Senhor vai te dar força do seu espírito o Senhor vai te dar reconhecimento e o Senhor vai te dar recursos porque aquele o Ismael o filho que não era descendente o filho da escrava se tornou um flecheiro Deus vai te dar força reconhecimento e recurso o que eu e você temos que fazer pastor o que eu tenho que fazer vai pra fonte olha pra fonte fica na fonte porque eu e você nós não somos vítimas mas nós somos filhos e temos descendência temos descendência se verdadeiramente o filho nos libertar seremos livres Senhor vai te dar reconhecimento força e recurso pra aquilo que você está clamando em nome de Jesus eu quero que você se coloque de pé vamos orar na presença do Senhor que essa palavra seja um rio de águas vivas sobre a tua vida sobre o teu emocional sobre o teu pensar sobre o teu deitar sobre o teu levantar que o Senhor te dê alegria num dia comum sabe o que tem alegria num dia comum é além daquilo que você tem é além daquilo que virá é além de coisas é muito além é muito além Senhor nós estamos aqui nesta manhã diante de ti Senhor a tua palavra foi pregada Senhor Senhor o Espírito da palavra nessa manhã ela foi pregada Espírito Santo de Deus vai Senhor lá onde nós não estamos Senhor Senhor meu Deus em nome de Jesus entra nessa casa entra Senhor nessa família meu Deus todo o peso de culpa todo o peso de medo toda a rejeição Senhor todo o cativeiro Senhor meu Deus que vem para matar para destruir para roubar Espírito Santo de Deus destrona agora todo o Espírito do suicídio todo o Espírito de morte Senhor meu Deus todo o embaraço nos pés desse filho e dessa filha Senhor meu Deus todas as amarras do inferno Senhor em nome de Jesus Pai vai desembaraçando Senhor Senhor vai Senhor abrindo Senhor as portas Senhor em nome de Jesus vai Senhor destrancando Senhor meu Deus tranca Senhor que traz Senhor peso que traz aflição que traz condenação que traz prisão Espírito Santo de Deus eu clamo por aqueles que estão em depressão Senhor eu clamo agora Senhor o Senhor é um Deus de perto e de longe o Senhor é um Deus que visita visita Senhor esse homem essa mulher Senhor essa criança esse jovem que está Senhor no fundo de uma cama em depressão Espírito Santo de Deus vai Senhor cuidando vai Senhor sarando vai Senhor colocando o óleo da tunção sobre essas feridas para que sejam cicatrizadas Espírito Santo levanta essas pessoas Senhor para ver o peso da tua glória para sentir o peso da tua glória para Senhor ter a tua glória Senhor nos visita como o Senhor visitou Estevão Senhor Estevão estava cheio da tua glória Estevão Senhor tinha o brilho da luz do Senhor sobre ele Espírito Santo de Deus perdoamos hoje Pai os nossos pais perdoamos hoje Senhor figuras de autoridade Senhor que nos feriram Deus em nome de Jesus Pai que o teu perdão Senhor passe sobre o nosso coração sobre a nossa mente Espírito Santo de Deus nos levanta Senhor com força com energia nos reveste Senhor para as batalhas Espírito Santo de Deus vem Senhor o Senhor ouve o choro daquele menino o Senhor enviou o Senhor o teu anjo Senhor envia o teu anjo Senhor a nos acompanhar nesse domingo e nessa semana Senhor para que nós possamos ver sentir Senhor toda a escravidão caindo por terra os nossos braços libertos os nossos pés libertos as nossas pernas libertas os nossos olhos abertos os nossos ouvidos abertos os nossos pensamentos guardados por ti Senhor que nós possamos caminhar na tua direção e na tua graça em nome de Jesus amém e amém você pode aplaudir ao Senhor aleluia e amém e amém e amém Obrigado.